Abertura Vamos! Essa pelada vai ter sorte? Porque eu só vou se tiver Vai andar, vai andar Só que era bom Bora, oi Pô, pitbull, pô Pô, pitbull 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 Bora perto, bora perto E aí, Cláudio? Perto, meu amigo Do melhor que o nosso tempo Perto! 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 Partelado aí ropordido, expedido E aí, moleque! Aplausos 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 Vai, ganha, Betinho! Betinho, vai! Vai, de boa, vai! Vai! De boa, vai! 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 Vai, vai! Vai, Luizão, não faz nada, pô. A flota é o contrário. Calma, cara. Vamos, 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 vamos. A flota é o contrário. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Segura o dedo. Segura o dedo. Segura o dedo. Vamos, já. Vamos, vamos. 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 Valeu. Vamos, vamos. 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 Valeu. 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 É o protesto aqui da escola, ainda bem pra mim. Robô! Reage! Reage a verificação. Calma, calma, calma! Escorre o botão! Passa rápido aqui! Opa! Opa! Vai de sacanagem, oi! É piscina! É piscina lá fora! É piscina lá fora! Piscina aqui, oi! Piscina! Um dois, um dois, um dois! Vão, vão, vão! Isso! Vão, vai ter pressão em cima! É mais uma coisa que tem. Olha o Tati em frente. Mas a coisa que eu me enriquei durante o mundo. Vamos, João! Vamos, João! Vamos, João! Excelente, Tiagão! Tira a pressão! Tira a pressão! Opa! Amarelo, Juiz! Amarelo, Juiz! Calma! Valeu! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Ei, é pra você fazer a parede, é pra você bater na bola. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.